Salve família, tamo de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos pra mais um Mercado da Bola Vamos falar um pouquinho do Santos, só que antes de começar esse vídeo galera, como de costume Se você for novo aqui no canal, já vai se inscrevendo aí, não se esqueça de estar deixando aquele seu like marotaço nesse vídeo Assim você vai estar fortalecendo o nosso trabalho e o nosso crescimento aqui dentro do Youtube E também não se esqueça de ativar o sininho das notificações pra você não perder nenhum dos nossos conteúdos aqui do canal, demorou? Então chega de enrolação, sem mais delongas, vamos começar esse vídeo, vamos começar o Mercado da Bola E vamos falar um pouquinho do Santos, mano, como todo mundo sabe, o Santos tá vivendo aí uma temporada muito boa Foi eliminado de algumas competições sim, mas o Campeonato Brasileiro do Santos tá sendo muito legal, muito bacana, muito interessante O trabalho que o Jorge Sampaoli vem fazendo E com isso, mano, com esse bom trabalho, com esse bom desempenho no Campeonato Brasileiro Alguns clubes aí ficam meio que de olho na equipe do Santos, de olho em seus jogadores E isso aconteceu aí, há algum tempo atrás E dois clubes europeus entraram em contato ali com o Mônaco, né Pra contratar o Jorge, que é o lateral que chegou aqui no Santos há pouco tempo Tá defendendo a equipe Santista até o final do ano por empréstimo Só que alguns clubes da Europa lá conversaram com os dirigentes do Mônaco Dizendo que querem contratar o Jorge, mano A equipe do Mônaco meio que balançou, né, porque são clubes europeus E pro jogador também ter mais visibilidade lá fora, o Mônaco resolveu que quer negociar o Jorge Porém, o Jorge tem contrato com o Santos até dezembro, mano Contrato por empréstimo até dezembro O Mônaco entrou em contato com o Jorge e disse que gostaria que o jogador retornasse para o Mônaco Pra que eles pudessem negociar a transferência do atleta para algum desses dois clubes europeus Que não foram divulgados ainda o nome desses dois clubes europeus Ao que tudo indica, é um clube da Itália e um clube da Espanha Só que o Jorge, no primeiro momento, disse que não quer deixar o Santos Que quer cumprir o seu contrato até o final do ano Porque eles fecharam o contrato, firmaram o contrato ali por empréstimo E o Jorge é peça fundamental para o Jorge Sampaoli, mano Então, ele quer ficar até o final do ano Cumprir esse contrato aí que foi estabelecido entre Santos e Mônaco E quer cumprir o contrato até o final do ano Após isso, se o Santos não tiver um dinheiro ali para contratar o Jorge, mano Como foi estabelecido ali nas negociações entre os dirigentes O Jorge vai retornar para o Mônaco E assim o Mônaco vai ver o que vai estar podendo fazer aí Com esse jogador aí, que está jogando muito bem aí no Santos É um lateral muito promissor É um lateral que na época de Flamengo já jogava bem Chamou a atenção de diversos clubes lá fora Foi transferido, jogou bem lá fora Estava atuando no Porto também por empréstimo E agora está emprestado para o Santos, mano Então eu acho que o Jorge tem sim que cumprir o seu contrato Até porque foi um contrato estabelecido entre as duas equipes Entre as duas partes Então eu acho que seria muito bacana aí Tanto para a equipe do Mônaco quanto para a equipe do Santos Firmarem esse acordo até o seu final, mano Até o final do ano aí Que foi o contrato que foi estabelecido Só que o Mônaco balançou, né Porque são duas equipes grandes, ao que tudo indica Da Europa, né Uma da Itália e uma da Espanha, como eu disse Só que até o momento ninguém afirmou quem que são essas equipes Quais são essas equipes O valor que ofereceram ao Mônaco Para o time ter balançado desse jeito, né Nada foi divulgado ainda Só que existe sim essas duas ofertas aí para a equipe Para a equipe do Mônaco, né Para o Jorge estar deixando o Santos, estar retornando Lá para a França Para ele estar podendo fechar esse contrato aí Com algumas dessas duas equipes lá da Europa Só que o Jorge, nesse primeiro momento, disse Que quer cumprir o seu contrato com o Santos até o final do ano Para ver se consegue ganhar pelo menos ali o Campeonato Brasileiro Que é o campeonato que o Santos está disputando ali Nesse momento O vídeo vai encerrando por aqui Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu esse vídeo Não se esqueça de deixar o seu like Para estar fortalecendo o nosso trabalho Aqui dentro do YouTube Isso é muito importante Se inscreve no canal se você for novo E não se esqueça de ativar o sininho das notificações Para não perder nenhum dos nossos conteúdos, demorou? Um grande abraço a todos Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Fiquem com Deus e até o próximo vídeo